Eu trabalhava na Sony Music, na época era a CBS, e eu tava junto com os meninos, quer dizer, na verdade conheci o Julinho Mazei, conheci o Grego, conheci o Iraí, e começamos a trabalhar com um brainstorming, que que, olha, vamos ouvir música, a gente se encontrava, escutava todos os discos, os remixes que estavam saindo lá fora, e eu falei, pô, peraí, por que que a gente não pode fazer um remix nacional? E conversei com essa banda, que era desconhecida, que tava ali saindo, e eu falei, olha, eu tenho uma ideia, surgiu uma ideia, junto com alguns profissionais, com alguns DJs, que eu queria conversar com vocês, que ideia? Eu falei, eu quero que vocês liberem a música de vocês, confiem em mim, liberem essa música, que eu tenho um grupo de pessoas, de DJs, que podem trabalhar em cima dela e fazer o primeiro remix nacional. A CBS, que é a Sony hoje, contatou o Grego, que tava querendo, pensando em fazer a montagem, eu tava com um grupo lá, que eles estavam trabalhando, e que não tava investindo uma grana, não tava acontecendo muita coisa. Porque o projeto que eles mais investiram na época, que era a RP, tava pendurado, falido já. Ele já tava há quatro meses pendurado, na gravadora, e nada acontecia, música nenhuma tocada. Quando mostraram o projeto pra mim e pro Julinho, a gente ficou meio assim, porque o negócio era rock'n'roll. E era meio, sabe, a gente funkeiro, souzeiro, cara groove total, halzeiro de raça. De repente, por sair fazendo o primeiro trabalho como rock. Aí o Grego chamou eu e o Julinho Mazzei, nós fizemos a três mãos. Isso, nós fomos os três juntos pro estúdio principal da Transamérica, foi levantado a mesa, e aí nós tiramos todas as partes. O Grego fez uns cortes de canal, acho que eu fiz alguns, o Julinho Mazzei, tiramos uns dubs com eco, tudo, copiamos tudo. É que a gente já tava acabando, que o pessoal da RP foi chegando, o que que tá acontecendo, o Paulo Ricardo, mais o... todo o pessoal do grupo, e aí acabaram não colocando voz adicional, não teve nada disso. A gente mexeu com a música, voltou, verso pra cá, ponte pra lá. Chegou em rádio, assim, já tocando direto, porque a gente fez uma música que era rock virar uma coisa dançante, eletrônica, todo mundo cantava na noite, tinha umas paradas, o pessoal repetia, e estourou, cara, o negócio de remix foi uma coisa muito forte no Brasil. Esse foi o primeiro remix nacional que teve um resultado, todas as rádios tocaram, quer dizer, não teve uma... isso foi uma... teve um resultado efetivo, vendeu um milhão de copas. Se não tivesse acontecido esse remix, com certeza o RPM não teria estourado, entendeu? Era uma banda, simplesmente uma bandinha de rock nacional. Bom, olha só, eu me lembro perfeitamente da noite que eu estava tocando no Hipopótamos, no Rio de Janeiro, uma casa maravilhosa, foi a melhor casa do Rio durante alguns anos. Eu tive a sorte de trabalhar numa época em que a música era apreciada nas suas mais variadas formas e gêneros. Eu me lembro o dia em que eu estava trabalhando e o Ricardo Silveira, que era... eu não me lembro se o Ricardo, eu acho que ele era o chefe de promoção de rádio. Nessa noite ele foi no Hipopótamos e levou pra mim aquele famoso disco amarelo com a cara dos três, no RPM, né? E eu me lembro que eu já tinha recebido o álbum do RPM há um tempo atrás, que eles primeiro saíram com o álbum e não chegou a decolar. Quer dizer, já existia o interesse, eu tocava em rádio, mas não tinha ainda transferido pra pista, né? O sucesso que foi o RPM depois, né? E eu me lembro que eu peguei aquele disco, olhei e falei, pô, legal e tal, interessante, aí virei, aí vi lá os nomes do Iraí Campos, do Gregão, né? Do Velho e Bom Mendes e do Julinho Mazzei. A partir do momento que você viu aqueles três nomes juntos, e foi uma coisa assim, eu falei, cara, que loucura, bicho, um remix brasileiro, olha que interessante, era um mix, né? Que é um mix que eu tenho até hoje, que vale uma grana, todo mundo quer esse disco, né? Que é do cacete, né? Tá lá. E, cara, aí quando eu vi, eu me lembro que eu ouvi aquilo, eu falei, cara, nossa, os caras fizeram, naquela época, né? Da Gillette, da edição e tal, e eu ouvi aquela música e falei, cara, essa música aqui é o seguinte, pô, agora vamos tocar ela direto, né? E a coisa já começou a ir pra pista, mixando um grupo de rock, essa coisa toda, e, meu, a gente aproveitou e continuamos nesse barco e tamo aí mandando bala nessa história. Nem sei o que passou pela cabeça deles naquele dia, se eles sabiam que estavam fazendo história, entendeu? Mas foi aquele remix que gerou a onda toda de remix e que acabou me dando hoje também um lugar dentro da indústria que é de remix, é que eu não abandono. Sem dúvida nenhuma que esse foi o primeiro remix nacional respeitado por todos os radialistas, por todos os produtores, não só respeitado, mas por que todo mundo foi surpreso, né? Mas por que isso, né? Não doa música. Se você analisar o trabalho que foi feito na música do RPM pra aquela época, era um super no trabalho, até hoje você ouve o remix e realmente, bom, não precisa nem mencionar que foi aquele remix que basicamente catapultou o álbum do RPM, né? Tinha até um pouco de ciúmes das pessoas na época de dizer como que outros profissionais, DJs, estão mexendo numa obra, coisa que fora do Brasil isso já estava acontecendo. Nós sempre tiramos de record, o nosso trabalho foi que não deixe a recordar como era, o nosso trabalho foi que fazemos as recordas e fazê-las diferentes, e o que eles gostam de isso, como eles gostam de agora, é que eles conseguiam apenas ouvir isso na rádio. Se você quer ouvir um mix latino-rasco, você tem que se inscrever, você tem que.